O Amor Meu Raqueiro 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 Essa vitória, a luta vem e passa Mas quem é essa vitória? Basta, Rodeiro, vai! Eu sou minha pai Vem a todas as paredas aí, vai! Uhul, coisa boa! Você pediu a pensar Estourando, tem mais rei, papai Bom, mais um! Chama, bebida, sol! Oh, pai! É dois pra cá e dois pra não, não! Só uma lança, mas a bola Há mais abençoados no Ceará Olha que Miriam dançou Eu vou dançar É na presença de Jopá Miriam dançou Eu vou dançar É na presença de Jopá Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Dá uma glória pra Jesus Aí, varão Joga, joga a mão pra cima Bate na palma da mão E joga a mão pra cima E dá uma glória Faz o coração Faz o coração O amor de Cristo Com você, meu irmão Faz o coração Faz o coração É amor de Cristo Pra você, meu irmão Então vem pra Cristo Saia daí Venha pra cá E vem adorar E sai daí E vem pra cá Faz o coração Deixa Jesus te usar Ele ama você Eita, maravilha Vários parabéns E abençoados no Brasil Pode escanar pra subir Eu disse agora Vem pra cá Agora vem pra cá Faz o coração Deixa Jesus te usar Peço o nome dele Como o teu salvador Ele ama você O teu Senhor Faz o coração E vem pra cá Venha pra Cristo Venha Venha adorar Eu te convido É E faz assim ó Eu disse faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Jesus Cristo te ama Meu irmão Eu disse faz o coração Faz o coração Jesus Cristo te ama Meu irmão Eu disse faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Jesus Cristo te ama Meu irmão Eita, toda a pessoa Estourado no Ceará É ele Tiago no Reino Sim Chama de sucesso Estourado não tem mais jeito Eu disse faz o coração I'm gonna be O que é isso?